Eleições 2020. Convidamos os quatro candidatos a prefeito, três prontamente aceitaram o convite. Sidney Catafesta não quis prestar entrevista para a TV Cidade. Então, passaremos as três entrevistas, uma junto com a outra, com as mesmas perguntas e sem comentário de quem entrevista. Rodaremos durante mais de uma semana para todos conhecerem bem o perfil de cada candidato. TV Cidade, eleições 2020.